Oi povo, bem-vindos ao meu canal de mulher pra mulher, eu sou Farodes e hoje a gente vai dar uma organizada nesse quarto das crianças que minha gente é mais precisamente no guarda-roupa viu, porque o quarto não tá tão assim, Deus nos acuda, mas o guarda-roupa está e aí a gente vai organizar ele porque assim, não tem como você organizar, ó, e limpa esse espelho que tá demais, não tem como você deixar a parte externa organizada sabendo que a parte de dentro tá uma bagunça virada de cabeça pra baixo E aí eu tava tentando outro dia, mas deixei, resolvi tentar fazer hoje completo com vocês, eu vou mostrar pra vocês como é que tá e como é que vai ficar, simbora Aqui só dá uma manutençãozinha, porque tá fazendo dever de casa, organizar aqui mais ou menos, tá aceitável, mas a questão é aqui, ó, vou mostrar pra vocês, já começa aqui da parte de cima E aí eu não sei nem o que é, ó, o que é Não sei Sincero e honestamente Aí eu vou ver aqui o que está usando, que não tá aqui calçado, aqui eu sei o que é, né Essa parte aqui é menos bagunçada, mas também tá bagunçadinha Tem ali em cima Essa parte aqui que eu gosto de deixar aqui livros antigos, livros pra poder recortar material escolar, essas coisas, então tá mais organizada Mas as gavetas também tá uma benção Muita coisa fora do lugar Então simbora comigo, que a gente vai dar uma organizada nesse guarda-roupa hoje É hoje Ah, minha gente, que eu vou começar aqui de cima pra ver o que é que tem aqui, que eu nem me lembro mais o que tem aqui em cima Ai Ai, edredons Eu tô quase botando esses edredons aqui embaixo, que eu não tô conseguindo usar E colocar os materiais aqui em cima, acho que eu vou fazer isso, viu Porque eu vou usar melhor Porque eu não tô conseguindo Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui tem uns lençóis. Não sei nem porque esses lençóis estão aqui. Gente, quem botar esses lençóis aqui? Me pergunto e fico sem resposta. Então é assim, ó. Desse jeitinho aí. Bem guardado. Aqui, na verdade, são toalhas. Aqui é uma misturinha de água, um pouquinho de amaciante, um pouquinho de... Ai, limpador de móveis e um pouquinho de álcool. E sim, gente, tomando a decadência de toalha. Terrível. Por enquanto eu vou botar esses aqui. Até eu lavar as outras. Só que... Tchau. 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 Gente, a pior parte já se foi resolvida. Aí lá em cima eu coloquei umas almofadas. As almofadinhas que eu uso quando vem gente que eu não tenho travesseiro, aí eu uso as almofadinhas. Boto uma fronha. Aqui tá aqui umas roupas, mochila, caixa de remédio que eu tenho que deixar aqui embaixo. Ali são as cartas pokémons que tem que ficar aqui embaixo também. O chapéuzinho. E aqui ficou assim as gavetas. Eu não vou mostrar tudo detalhado porque eu não gosto de mostrar muito as intimidades, sabe? Mas deixei assim. Eu gosto de colocar as blusas velhas por cima. Porque senão o Rafinha usa as roupas de sair tudo dentro de casa. Aí eu boto por cima que fica mais fácil as roupas dentro de casa. Meia, sunga, cueca, roupa de piscina. Aí aqui bermuda, calça. Aqui as roupas mais novas e algumas coisas embaixo calçada. E do outro lado eu já mostrei, né? Agora eu vou limpar o espelho com aquela mesma misturinha que eu mostrei a vocês que tá aqui, ó. Com essa mesma misturinha. Eu vou limpar os espelhos e aí vou só organizar aqui a cama. Esse pano de cama aqui eu vou tirar o de cima que já tá sujo, mas o de baixo eu troquei e tem um dia. Então eu vou deixar e aí vou trocar só de cima que já tá suja e limpar aqui o chão. Acho que eu vou passar o pano aqui que também tá bem sujinho aqui, ó. Você tá vendo? Aqui é muita poeira, gente. Muito poeirado. Porque eu saio abrindo tudo, sabe? Abre as janelas todas pra entrar um vento. É bem fresquinho aqui. Apesar de que em Salvador está um forno, um caldeirão. Mas aqui é bem fresquinho. A gente sai abrindo tudo. Aí não tem como, gente. Tem muita poeira. Porque... Ó, deixa eu mostrar a rua aqui pra vocês. Na visão dos quartos. Ali é rua. De movimento rápido. Lá em cima também tá vendo, ó. Muito carro. Não sei se tá dando pra ver. E aí tem aqui... É um negócio da paróquia. Então é muito carro, muito movimento. O tempo todo. Aí sobe poeira. E planta. E muitas coisas. Consequentemente. Você tem vento, mas tem poeira. Vou limpar aqui o chão também. E é isso. Vamos lá. Taca-lhe pau pra organizar essa casa. Taca-lhe tão grande. Taca-lhe. Taca-lhe. Se inscreva no canal. 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 E é isso que... Se inscreva no canal. Vocês não vão me reconhecer. Se inscreva no canal. E aí